O Enix Canal Notícias e Variedades Olá amigos de acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp. Segundo as informações, aconteceu mais um homicídio em Governador Valadares. O homicídio aconteceu no final da tarde desta terça-feira 31, 03 de 2020 na rua Monte Pascual bairro Vila dos Montes em Governador Valadares onde a vítima de 30 anos foi alvejada por disparos de arma de fogo. Segundo informações, o homem foi surpreendido por indivíduos que saíram do meio de um matagal que fica às margens da rua Monte Pascual e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele que a princípio foi atingido nas costas enquanto ele corria. O elemento foi socorrido para o hospital municipal mas não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. A polícia militar foi acionada e várias viaturas juntamente com o helicóptero Pássaro da Segurança Pegas Os 11 estão no local em rastreamento para tentar localizar e prender os autores. Fonte, Comando Geral Grupo de Notícias GV Colaboração de Poenix Canal Notícias e Variedades Se inscreva e ajude o canal.